Então beleza Então beleza galera da Kamae Tati Não, Furão Nerd Furão Nerd? É Você tá louco? Você tá ali ó Fala galera do Furão Nerd, aqui é o André Sacata Aqui é o André Bertoldi, o irmão O irmão Nosso primeiro vídeo de 2016 Isso aí galera Primeiro vídeo Cara André, você sabe a notícia que bombou no final do ano? Death Note Live Action Tá, mas não é o Death Note Live Action do Japão Não é Esse daí a gente já viu faz ó um tempão já né A gente tá falando sobre a versão Hollywoodiana do Death Note americano Isso aí fãs, podem se desesperar Por que vocês vão querer? Cara Vai ser Vai ser É uma ideia meio inovadora né Porque Eu nunca vi um americano falar de Death Note O problema É os exemplos que a gente tem de fracasso disso Pra quem assistiu Dragon Ball Evolution O último mestre do ar Speed Raid Seja o que for Nunca ficou bom Aliás nunca ficou bom Porque os americanos gostam de Hollywoodianizar os animes Porque o Speed Wacer tinha mais efeitos especiais do que o filme conta E o Dragon Ball Evolution E o Dragon Ball Evolution nem fala cara Quem é o mestre Kami do Dragon Ball Evolution? Ele tem cabelo preto Não leva em consideração nada A gente espera que ele tenha língua A nossa língua com o Batman Que nem fez com o Batman Superman Então Mas veja bem O Death Note americano Quem acompanha as notícias Viram que o Nightwolf Ele que fez a culpa das estrelas Cidade de papel Foi indicado pra ser o Yagami Raito E isso depois do Zac Efron Zac Efron Zac Efron Mas é melhor do que o Nightwolf Cara Ainda assim Nenhum dos ex é bom Não sei cara Não tem ninguém americano Que tem cara do Raito Eu Tipo Nightwolf Cara Eu Quando olho pra ele Eu não vejo nada de Raito Não tem nenhum ator De lugar nenhum Com cara Dos personagens do Zekno Que isso é fato Mas Nós Separamos Alguns Alguns atores Que poderíamos indicá-los Para fazer outros papéis Porque o Nightwolf Já tá garantido É Infelizmente É Infelizmente Os potenciais A gente coloca aí Que pode ser Quem sabe Escutam a gente Ou não Não sei O que vocês acham É Vocês que escolhem Mas tipo A gente tem a nossa opinião Tipo Se já tem Já O Death Note Já é o Raito Mas Quem vai ser o L E também Quem vai ser A Nissa Porque tipo Os protagonistas principais Também além do Raito É o L E o Zaki Também Como ele quer se que chama E a Missa Que é a loirinha Namorada do Raito Uma das Uma das Então vamos Falar aqui De quem vai ser Quem pode ser indicado Para o papel do L Quero que saiba Que eu sou o L A minha indicação É o Ezra Miller Eu não sei Ele é pálido Ele tem um perfil bacana A aparência física legal E ele é um bom ator E o cabelo dele é igual Hein É É É É É É Mas Ele é uma indicação minha Para ele No caso Americanizado Tá Mas o Ezra Miller Ele é bem mais novo Né Ah A gente Não faz diferença em Hollywood É Sem maquiagem De peixes E tal Brad Pitt não me ficou um senhor De 80 anos Bebê De 80 anos Tá Mas Ezra Miller É uma boa indicação até Eu vi Eu vi que tem potencial Para ser o L Tem Tem muito potencial E a sua? Ah cara Eu particularmente É bom Mas eu também tenho A minha indicação De quem pode ser o L Quem seria? Robin Lord Taylor O pinguim da série Gotham Ele Esse cara Esse cara Ele tem potencial Para ser o L Também Ele é baixinho Eu não sei se o L No Death Note No Death Note No Death Note No Manga Ele é alto Mas tipo Ele também Tipo No americano Não vai Não vai se importar Com a altura Ou ever Né Mas Vem de potencial No No Robin Lord Taylor Como o L Não só porque ele fez O Pinguim e tal Mas sabe porque Ele também Ele pode ser um personagem Inteligente Ele tem cara De ser inteligente É O legal Que ele já vem De um Ele já tá Tomando no E-Bossom Fazer um papel bacana Então ele O pessoal já tá conhecendo ele melhor E vai saber também Tipo O que vai funcionar Daí fica então Essas duas opções Que a gente dá pra vocês Ou Ezra Ou Robin Lord Taylor Exatamente Robin Lord Taylor Agora vamos para A Missa A Manny Missa A Manny Missa Pode começar Primeiramente Vamos contar pra quem não sabe Quem é Quem Eu acho que Podemos dizer que Adolescente de hoje em dia Já deve ter visto Death Note Que a gente já vem Já há muito tempo A Missa Ela é uma modelo Ela é uma modelo E atriz Modelo e atriz Ela é modelo e atriz Ela é Tanto é que Na versão mais de action Japonesa Ela é como fosse Uma rival De uma outra Outra atriz Que também é cantora Também no Japão Ela faz uma Citação Nada de Realidade Mas ela é Aquela Estrela pop Estrela pop do Japão Ela está famosa Acaba de revista Acaba de tudo E ela No mangá Ela é conhecida Como Segundo Kira É, exatamente Ela começa como Segundo Kira Só que depois Ela acaba descobrindo Quem que ele é Uma coisa que é muito Interimente Não é esperado dela Descobre quem é o Haito E ela se mostra Uma aliada Nessa empreitada Só que Ela não é muito bem Aceita por ele Ela é aceita Entre aspas É, tipo Você só está de prachada Para ser minha namorada É, exatamente Essa é só de fachada Ela é o O peão Do jogo deles É Tá, mas Veja bem A missa No live action Japonesa Ela tem cabelos escuros Exatamente Então a gente Não vai escolher Uma missa De cabelos escuros A gente quer Uma missa Loira Loira Igual no anime Igual no Porque até no mangá Ela é loira Então a gente vai citar Quem será A melhor atriz Para ser a missa Dentro de Hollywood Isso pode mudar tudo E do Hollywood Claro O Hollywood É a atriz que não falta Então André Qual é A sua opinião Quem será A missa americana Eu não sei quem será Mas eu gostaria muito Mesmo Até porque Eu sou suspeito De falar Eu sou muito fã dela Seria a Chloe Grace Moretz Ela é perfeita Ela vem do que quer já Ela fez Esse eu ficar Ela está participando Ela fez O protetor Então ela é uma atriz Sensacional Tudo que ela fez Ficou perfeito Ficou muito bom E eu acho que ela não decepcionaria Um Gap Note Mas ela fez o Kiki As Ela é uma menina Bem de ação É então Ela é criança Quando ela começa o Kiki As 2 Ela já está um pouco mais crescida Está muito bonita No protetor Ela é uma prostituta Entre astros Ela é usada Pela máfia russa Com 18 anos? Ela já está mais É Assistam O protetor é um filme Que vale muito a pena E vocês vão entender Do que eu estou falando Tanto nessa flexibilidade Dela como atriz Sabe por que Ela se encaixa direito Para ser a camisa É mais nova que o Haito E o Haito É mais novo que o L Sim E ela tem Um rosto muito bonito Eu acho que encaixaria Para uma estrela pop Não sei qual vai ser o contexto Do Hollywoodiano Do Death Note O Hollywoodiano mais Para uma estrela pop Ela está perfeita Então ela Está ali ali dentro Sabe Totalmente Está ali dentro Agora a minha opinião É que O que eu escolhi É uma princesa Do pop Também Americano Eu acho que Eu não sei se o pessoal Vai lembrar dela Mas Minha opção Para escolher como A missa Seria A Hillary Duffy Hillary Duffy Ela é uma famosa cantora Famosa Há um tempo atrás Foi o dia Foi o dia Também ela é Também Ela é cantora Ela é atriz Já participou De alguns filmes Alguns trechos Mas eu já ouvi falar O nome dela Em vários Filmes de romance E tal Mas Ela é perfeita Ela tem um rosto perfeito Para ser a missa É claro Da minha opinião Mas também Hillary Duffy Não deixa de ser Uma ótima candidata Para ser a missa André Alguma recomendação Eu recomendo que leia o mangá Ou assista o anime Para quem ainda não viu Não conhece Mas tem interesse Eu recomendo Leia o livro do Dan Brown Mesmo que a gente falou Lá do diretor Que fez o filme Então leiam também É uma literatura interessante Inteligente E acho que só O inferno do Dan Brown É bom É excelente Então é isso aí galera Quem gostou Dá um joinha Compartilha com os amigos Dá um like Ajuda a gente aí Que fortalece muito A nossa página Ajuda a gente a crescer Para a gente poder Se ajudar E poder trazer mais conteúdo Para vocês Até mais aí galera Tchau Tchau Tchau